Agora o que chama a atenção é a idade deste traficante que foi apreendido na verdade pelo pessoal lá de Itaberaí, da polícia militar. Ele tem 15 anos e foi abordado pela segunda vez, porque no mês passado, Silvia, ele tinha sido apreendido com uma grande porção de drogas e agora ele novamente foi pego com a mão, foi pego novamente traficando lá na cidade de Itaberaí. E esse prejuízo de 70 mil corresponde a mais de um quilo de cocaína que estava com esse menor. Quem vai dar mais explicações para a gente de toda esta operação é o Tenente Valerindo, que está aqui com a gente. Tenente, é um rapaz que já está acostumado com a cadeia e estava livre depois de ser preso, apreendido na verdade, por fomentar o trafico de drogas na cidade. Isso mesmo, boa noite, boa noite Silvia, boa noite a todos que estão nos assistindo. É o menor já conhecido lá na cidade de Itaberaí, né? E seguindo a determinação do comandante lá da nossa unidade, o Tenente Coronel Rodrigo Bispo, nós intensificamos o patrulhamento. E esse menor, ao visualizar duas equipes policiais, ele tentou empreender fuga. Aí nós fizemos o cerco, abordamos ele. No momento da abordagem, ele estava com várias pedras de craque no bolso, onde nós acreditamos que ele estaria ali esperando para poder entregar essas drogas para algum usuário ali. E, após uma breve entrevista com ele, ele falou para nós onde estaria o restante da droga guardada. Que era uma peça de cocaína, avaliado em mais de 52 mil reais, e uma pedra de craque, uma porção de craque, aproximadamente uns 800 gramas. Somando as duas, aí dá um prejuízo total de 70 mil reais. Só lembrando que há menos de um mês, esse mesmo menor, ele foi apreendido com sete peças de maconha, prejuízo aí aproximado também de aproximadamente uns 20 a 25 mil reais. E nosso trabalho é esse, é sempre atrapalhar a vida do criminoso. Mostrando para eles que Itaberaí não tem vez para criminoso, para traficante. Agora segue as investigações para tentar saber quem é realmente o manda-chuva, que está distribuindo essa droga para ele, para que ele faça aí a devida proporção para os outros traficantes. Isso, os menores de idade geralmente eles são aliciados aí por esses maiores, né? Ele, na verdade, ele serve lá na cidade como armazenador dessa droga. O maior envia essa droga para ele, ele pega essa droga, armazena, um pouco ele trafica, mas a boa parte ali ele distribui na cidade. Essa pessoa que está distribuindo essa droga lá, encaminhando essa droga para Itaberaí, nós já estamos tentando descobrir aí quem é essa pessoa. A única coisa que nós sabemos é que não é lá da cidade. Ele é de alguma região próxima lá. Tenente, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns a todos os policiais envolvidos nesta operação. Agora a gente, pelo menos, Silvia, tem na cabeça, né? Na nossa pequena imaginação que esse menor possa ficar pelo menos alguns meses apreendidos para ver se toma juízo, né?